Com a chegada do fim de ano e o período de recesso é bom ficar atento, porque os horários de alguns serviços do tribunal são modificados. O serviço médico vai funcionar de 1 a 6 da tarde. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o atendimento será das 8 da manhã ao meio-dia. Em dezembro e janeiro, os bancos vão funcionar normalmente, das 11h30 da manhã às 4h30 da tarde. No dia 24, o atendimento será apenas pela manhã e dia 31 não haverá expediente. Nos correios, a única alteração será nos dias 24 e 31 de dezembro, em que o atendimento será até o meio-dia. Nos demais dias, o horário permanece das 9 da manhã às 5 da tarde. O restaurante do STJ também vai funcionar em horário especial durante o recesso. Nas semanas do Natal e Ano Novo, ele vai abrir das 10 da manhã às 5 da tarde. O almoço será servido das 11h às 2h30. Dias 24 e 31, o restaurante não abre. Até o fim do ano, o atendimento na associação do STJ será de meio-dia às 5 da tarde. A recessão é o Salão de Beleza, que durante este período vai funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, não haverá expediente na AS STJ. Em janeiro, os serviços voltam no período vespertino. Quem usa o ônibus do tribunal deve ficar atento. De 21 de dezembro a 6 de janeiro, as linhas circulares que fazem o itinerário rodoviária STJ-rodoviária funcionarão nos seguintes horários. Da rodoviária com destino ao STJ, o primeiro ônibus sai às 6h45 da manhã e o último ao meio-dia e 40. Quem pega o ônibus no STJ para ir para a rodoviária, os horários vão de meio-dia e 10 até às 7h10 da noite. A CIDADE NO BRASIL